Eu não sei como apagar, esse amor que vai além do céu Olá meus queridos amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal Toda semana tem 5 vídeos aqui por semana pra você conferir, de segunda a sexta Ontem foi segunda e eu não postei, então vou postar no sábado, beleza? Pra compensar, mas toda semana tem vídeo aqui, garanto, pra você, pode conferir Ative a notificação porque o YouTube tá com probleminha, cara As pessoas não estão recebendo notificação porque elas não ativam Então você tem que ativar, ah, mesmo assim eu não recebi Mas vem aqui no canal e confere se tem vídeo novo Eu digo isso porque tem galera que é fã, que gosta aqui do canal E às vezes tá, ah, o Dallas tá sumido, não tô, eu voltei com os vídeos Tem vídeo aqui direto, confira a sua inscrição, confira as notificações E confira o canal, tudo der errado, confira o canal Que você vai ver que vai ter vídeo novo lá, beleza? Em breve eu vou começar a fazer lives aqui, então preciso que vocês estejam aqui conferindo sempre Beleza? Mas vamos lá Ano passado, ano passado não, ano retrasado, em 2021 Eu postei aqui uma série de vídeos mostrando as notas mais agudas dos cantores Fiz com o Chororó, fiz com o Daniel Dial, que é o cara do vídeo de hoje Fiz com, enfim, com a galera massa Mas hoje o vídeo é diferente As dez vezes que o Daniel Dial humilhou na voz Então aqui não tem análise de qual foi a nota mais alta Não, quando aí o cara botou plástica mesmo na voz Eu fiz esse vídeo, inclusive, com o Eduardo Costa, esse quadro Confira aqui nesse card que tá passando Inclusive ele comentou, ele gostou pra caramba do vídeo Então se o próprio Eduardo Costa comentou e ele gostou do quadro Com certeza você também vai gostar do quadro de hoje com o Daniel Dial Certo? E eu acho que o Daniel também vai gostar Porque ele acompanha aqui o canal Abraço, Daniel Dial, você é o cara, sou seu fã Eu acho que era uma declaração que a gente fala que te ama Beleza Decidi pegar esses vídeos aqui bem aleatórios Que ele tá cantando, curtindo Pra você ver como a voz do cara é espetacular, né? O cara do violão pode errar uma nota ou outra Até porque ele tá, enfim, não é obrigado a ser profissional Não é um show Mas vamos ver o Daniel Um momento aqui de lazer Botando pra lascar na voz Eu tô com muito inverno do Edson Lima, cara Porque ele tá tomando uma com o Daniel Dial ali na mesa E eu queria tá também Tenta fazer igual com ele, ó Eu não sei como apagar Esse amor que vai além do céu De amor Caraca, velho Ei, 51 anos de idade, cara Calma, vai aí e canta, viu? Você vai e canta É, Daniel, vai aí pra ter voz, meu irmão Na hora que essa voz se acaba, meu Deus Um dia É boy demais, cara, pra cantar Tu é doido Vamos ver ele fazendo esse mesmo fraseado Que ele fez nessa música ao vivo Acontece Acontece A gente vê que de vez em quando tem umas imprecisões na afinação Mas tudo bem, né, gente? Vamos levar a idade do Dial e, sei lá Os tom que ele canta Que são altos mesmo, cara A gente até diz, né? Que não cante Mas a gente já tem 30 anos de carreira E continua Então é isso aí A gente só tem que respeitar, ouvir e aclamar A nota, ele chega Cara, ele sempre chega nessas notas muito autônomos, né, velho? O Daniel, ele não arrega muito pra essas coisas, não Eu nunca vi o Daniel arregar Nunca vi ele chegar Ah, só vocês Não, ele vai, ele vai É porque quando o Daniel tá rouco Hoje em dia ele só fica em casa e não vai cantar O Daniel foi mandar um vídeo de alô Pra divulgar a nova música da calcinha Na época que ele não tava na calcinha E olha só a voz dele e a capela Alô, galera, o que? Vocês viram a expressão dele, cara? A expressão facial dele cantando Foi um dó sim Quando ele não Porra Eu adorei o título desse vídeo aqui, ó Aí você chega no bar Olha o que que tá rolando nesse bar aqui Porque partir se um dia Você vai voltar Porque partir se um dia A gente vai voltar Acho que esse é o único registro que tem dele Que atrasse a música ao vivo, né? E depois fica dizendo Que minha morada Eu te quero todo dia Eu te quero todo dia Nossa, é muito tranquilo as notas dele, cara Meu amor Não vai Não vai Não vai Na boca, pô Gente, essa música Tá em fá aí, né? Originalmente ela é meio tom acima Mas tudo bem, às vezes o cara tá assim Seu um capó-trachando É mais fácil tocar em fá Beleza, a gente sabe que o Daniel chegaria Mas é muito legal, cara Porque essa música Ela é bem difícil de cantar Você tenta pegar ela Pra cantar ao vivo E... Caramba É de passar mal, cara Porque partir... Tá nesse tom Olha, como você vê que ela não Ela não para de estar lá em cima Porque partir se um dia Você vai... Aí tem aquele descanso Te quero E o original é Porque partir se um dia Cara... Essa música é foda, cara E o Daniel, ele canta muito tranquilo Você vê a expressão facial dele Não é de estar morrendo É um cara que tá sentadinho aqui, ó Você vai contar Ele canta com tranquilidade, né? Ele olha pra um lado Ele olha pro outro Então, assim... O Diá, ele canta nesses tom Mas não é morrendo Não é se matando de cantar Ele canta muito tranquilo, cara No react que eu fiz da... De uma live Que tem ele e o Edson Lima Cantando juntos A mesma música Né? E você vê com o Edson Lima A voz onda de peito lá em cima E o Diá, ele faz a nota Praticamente sorrindo, cara Né? Tá falando naquela hora Do Edson Lima De volume, ó Veja aí o... O Diá e o Edson Fazendo a mesma nota Ao mesmo tempo Coração Então, assim... É diferente a forma de cantar Não tô falando que um é melhor que o outro, não Tô falando que... São diferentes É isso que eu tô falando Daniel Diá cantando num boteco, cara Olha só que foda Caralho Que voz linda Mais uma vez É o que é importante dizer, hein Sem reverb Sem equalização de nada Só o microfone Cruz seco E a voz dele Botando pra atorar Respeita o Diá, cara Realmente o cara é referência E pra mim É o melhor cantor de forró Que tem Não tem outro melhor que ele, não Olha só a tranquilidade Que ele tem pra fazer Hoje em dia, tá Eu tô pegando A maioria dos... Eu só tô pegando vídeo atual Vocês estão percebendo Que eu não tô pegando Nada de vídeo dos anos 2000 É só vídeo atual Vídeo aqui de um ano Dois anos Meses Dias Olha lá Olha o sorriso dele Olha o sorriso dele É isso, cara Caraca, velho É muito massa, cara Cara, que louco Vocês viram isso, velho? Quem é o Moringa? O tempo que ele fica sustentando essas notas, velho Sorrindo e brincando e curtindo a música Espetacular, cara Quem é que faz isso? Quando é que a gente vai ter um negócio desse de novo na música, velho? Cara, é espetacular, cara Assiste isso aqui com sorriso no rosto Já tô aqui com a minha boa cachaça rapariga Cachaça rapariga, vocês tão vendo aqui, ó Até... Se o Daniel meter mais uma dessa Eu vou ter que abrir a garrafa Porque tá complicado, cara Que vem presente do meu irmão de aniversário Algum vídeo eu inaugura ela, viu? Aguardem! Meu amor Manda pra mim, por favor Não dá pra entender assim Manda um pedaço de mim Ele está partindo Com você Manda um pedaço de mim Não esqueça Que dinheiro eu amo Por amor Te deixo Manda um pedaço de mim Só essa música no CD Promocional da Calcinha, ano passado E eu queria muito ver o Diabo cantando ela ao vivo Porque, olha só Só eu e o violão E o eco dessa casa Acho que essa música foi a música mais exagerada que o Daniel já gravou Exagerada Não é questão dela ser alta Ela é alta Ela é muito alta E ficou exagerada Muito alto, velho Ele tá dando aí um Ele fica dando um Ré 5 Muito alto essa nota Muito alto, muito alto, muito alto Acho que essa foi a música mais alta assim que ele já gravou E ficou exagerado E eu achei que ficou desconfortável Acho que não ficou legal não Essa música não Acho que não Acho que ficou exagerada Acho que podia ter gravado aí Um tom a menos que já ficaria alto Ficaria muito alto E ficaria mais no padrão dele Aqui passou um pouco do limite Passou um pouco do ponto Mas eu quis colocar pra vocês ele mostrando a voz Porque, porra Mesmo assim eu quero se meter pra gravar um negócio desse Mostra que o cara é poderoso Esse é Daniel Diabo Falar pra vocês o que vai rolar aqui amanhã Amanhã aqui no canal vai ter um vídeo sobre quem? O Berg Rabelo Muita gente tá pedindo pra fazer um vídeo sobre ele Depois que ele voltou a cantar forró Até porque eu passei muitos anos falando Ele volta, ele não volta, ele volta, ele não volta Então amanhã sai um vídeo aqui no canal especial Falando sobre o retorno do Berg Rabelo Não só falando sobre o retorno Mas analisando as músicas O show, o repertório Tudo que a gente podia destrinchar sobre o retorno do homem Inclusive eu fui no show dele, tá? Eu fui no show dele E eu ia até gravar algumas coisas Mas eu acabei sendo derrubado Pela Brahma Não foi muito bonito Mas amanhã sai uma análise incrível Sobre o Berg Rabelo Convido você a marcar presença aqui no canal, certo? E próxima semana pra você que é fã do Daniel Diabo Vai sair mais um vídeo sobre o Daniel Diabo aqui no canal A música que o Daniel Diabo nunca conseguiu cantar ao vivo Vai sair próxima semana Que música é essa? Você vai saber próxima semana Vou mostrar ele cantando ela ao vivo Pra você ver como ele não consegue cantar ela ao vivo Ele não consegue É complicado E é isso, certo? Recados dados Espero você que amanhã Berg Rabelo Próxima semana o Daniel Diabo E lógico que você continua acompanhando os outros conteúdos Que também saem aqui no canal, certo? Segundo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Sempre sai vídeo novo E saíram vários vídeos novos agora pra você conferir Beleza? Me segue no Instagram Arroba Darlison Rodrigues Oficial Certo? Se você putar Darlison Acho que eu sou o primeiro que aparece Que esse nome Ninguém tem esse nome Ninguém tem Darlison Ninguém se chama Darlison É muito fácil me achar em qualquer lugar Beleza? Então se eu tiver devendo alguém aí Que você quiser me cobrar É fácil me achar Gente Um abraço pra você Se inscreve aqui no canal Amanhã tem vídeo novo aqui Já falei o que que é, né? Aguardo Fui!